Esse é o melhor bolo de cenoura que eu já comi na vida E pra começar, em um liquidificador, vou colocar 3 ovos inteiros 1 xícara de açúcar 1 xícara de óleo vegetal 2 cenouras cortadas em rodelinhas E vamos bater tudo muito bem E aproveita e já me fala aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo Para que eu te mande um grande beijo no próximo vídeo Nossa mistura já está prontinha Vamos passar para o refratário e vamos adicionar a nossa farinha de trigo Aqui estou utilizando 2 xícaras de farinha de trigo Vou peneirar para que a nossa massa fique bem levinha Vamos mexer bem com o fuê para misturar toda a nossa massa Quando já estiver nesse ponto, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo E vamos mexer delicadamente para incorporar em toda a massa Vou transferir toda essa massa para uma forma untada e enfarinhada E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos Enquanto o nosso bolo assa, vamos fazer o recheio do nosso bolo Vamos utilizar 3 caixinhas de creme de leite de 200 gramas 3 xícaras de chocolate em pó 3 quartos de leite em pó E vamos misturar tudo muito bem Vou adicionar agora 9 gramas de latina incolor já hidratada E vou misturar mais um pouquinho E para finalizar o nosso recheio Vou colocar também 150 gramas de chantilly já batido E vou misturar até que esteja bem homogêneo Nosso bolo já está prontinho, vamos partir ao meio Vou colocar aqui um saquinho culinário dentro de uma forma E vou colocar metade do nosso bolo Vou jogar todo o nosso recheio e a outra metade do bolo Vamos tampar com papel filme e levar à geladeira de 3 a 4 horas Até que nosso recheio esteja bem fino Enquanto isso, vamos fazer a cobertura do nosso bolo Aqui já tenho 200 gramas de chocolate derretido Vou adicionar uma caixinha de creme de leite de 200 ml E vou mexer bem Pronto, nosso ganache já está pronto Vou jogar essa delícia por cima de todo o nosso bolo E espalhar bem E olha só que perfeição que fica este bolo Fica muito saboroso e muito bonito Tenho certeza que todos na sua casa vão amar esta receita Façam aí e me contem nos comentários o que vocês acharam E essa foi a nossa receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima